E aí, galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha sobre Grécia Antiga. Vamos conversar sobre a fundação da Grécia Antiga em termos de cidades. A Grécia Antiga, como eu falei para vocês, era chamada de Elen. Os helenos eram derivados desse deus, esse deus originário, esse deus que teria criado tudo na Grécia Antiga, que seria o deus Elen. E ele teria criado todas essas cidades. Acabou que várias cidades na Grécia Antiga, porém, passou a acreditar em os seus próprios deuses. Criaram um panteão. A gente pode anotar aqui de maneira inicial já, para a gente fazer uma anotação. Panteão, no seu caderno, você vai anotar para a gente o que é um panteão. É um conjunto de deuses, tá? Então, quando eu falo panteão, eu estou falando do conjunto de deuses. A Grécia Antiga formou o seu próprio panteão. Nós temos conjuntos de deuses deles. Pessoal, como é que vocês vão seguir as nossas aulas? Usando caderno e livro. Caderno para anotar tudo aquilo que você achou interessante, que você achou legal da aula, e aquilo que eu peço para você anotar. Como, por exemplo, eu acabei de falar sobre o conceito de panteão, que significa um conjunto de deuses, né? Mas o mais importante é você seguir no nosso livro. Eu uso o livro lá da sala de aula mesmo, né? Eu já falei isso. Nós estamos agora aqui, ó, na página... Nós estamos na página 55, tá? A partir da página 55 que é esta aula. Tudo bem? Tá legal? Então, aqui, ó, página 55. Então, olha só. É para você seguir no livro e, sobretudo, ler comigo, tá? Eu vou lendo e você vai lendo no livro, porque assim você vai memorizando melhor a matéria. Bom, a Grécia Antiga, né, pessoal, é um conjunto de cidades. Cidades montanhosas, cidades que tinham que ficar... que tinham muitas dificuldades agrícolas. E, portanto, montanhosas e com dificuldades agrícolas, eles desenvolveram o comércio marítimo, tá? Ou seja, a tecnologia da navegação como uma das principais maneiras de se enriquecer e de sobreviver, é claro. As cidades que mais faziam comércio, as cidades que mais dominavam a tecnologia de navegação para fazer esse comércio, eram as cidades que acabavam se tornando mais ricas e, consequentemente, eram as cidades mais fortes na política. Ou seja, cada cidade é como se fosse um país. Tinha Atenas, tinha Tebas, tinha a antiga cidade, né, que era mitológica, né, que é Troia, mas ela faz referência a uma cidade verídica. tinha a própria Esparta, né? Então, nós tínhamos várias cidades dentro da nossa Grécia Antiga. E cada cidade tinha sua própria política, tinha sua própria regra, tinha sua própria cultura, tá? Essas cidades eram chamadas de polis, né? Então, essas polis, essas cidades, elas eram... cada elas desenvolveram sua própria cultura. As cidades que mais faziam comércio marítimo eram as cidades que mais se enriqueciam. E isso é legal, porque eu gostaria que você anotasse no seu caderno essa observação que não tem no livro, tá? E daí, por isso, a aula é tão importante, né? Para você pensar a matéria. Então, você vai anotar aí para mim. Olha só, né? Vamos pegar aqui, ó. Na Grécia Antiga, As cidades que mais dominavam a tecnologia da navegação eram aquelas que mais conseguiam fazer comércio. Portanto, eram as cidades consequentemente mais politicamente poderosas, tá? Ou seja, poderosas. Então, pode pausar o vídeo, poderosas, e anotar essa observação aqui no seu caderno, né? Então, até agora, falamos do panteão, que é o conjunto de deuses, que nós vamos ainda estudar, tá? O conjunto de deuses que foram criados na Grécia Antiga, que foram pensados na Grécia Antiga, e também as características, né? Dessas cidades, ou seja, eram cidades que precisavam de fazer comércio para sobreviver, porque a agricultura não era uma atividade que abastecia toda a população. Afinal, eram cidades que viviam em altas montanhas que estavam sendo localizadas em uma geografia rochosa, ter pouco terras férteis, né? Poucas terras eram férteis. Então, essas cidades acabaram tendo que desenvolver o comércio e, por isso, a tecnologia marítima. E aí, o que a gente pode concluir? As cidades que mais conseguiam fazer comércio eram as cidades que mais se tornavam politicamente poderosas. E aí, eu pergunto a você o que é política. Você já parou para pensar o que é política? Vamos anotar, né? A política é a organização humana que pretende decidir o que é certo e errado e o que deve ou não deve ser ou não deve ser feito pela coletividade. Tá? Deixa eu só fechar a porta aqui com o barulho de fora. Então, pessoal, a gente pode pensar o seguinte, a política é o quê? É a organização humana que pretende decidir o que é certo e errado, certo? E o que deve ou não deve ser feito. Isso é política para a coletividade, para todos. Então, por que que eu estou falando de política, pessoal? Pensa comigo. Eu estou explicando para vocês que as cidades gregas que mais faziam comércio, que mais dominavam a navegação, eram as cidades mais importantes na política. Isso significa que elas eram as cidades que mais mandavam. Você está entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, fez mais comércio, tem mais tecnologia de navegação? Vai ser a cidade que mais vai mandar nas outras, vai ser a cidade que mais vai ter exército, vai ser a cidade que mais vai poder decidir o que deve ser feito ou não deve ser feito para todas, tá? E por isso, duas cidades se destacaram devido ao comércio, devido à tecnologia de navegação e devido também à tecnologia de armas. Atenas e Esparta. Nós vamos estudar profundamente essas cidades porque elas foram as que mais se destacaram economicamente e por causa disso, ou seja, consequentemente, foram Atenas e Esparta que mais se destacaram na política e na área militar da Grécia Antiga. E aí você pode até nesse momento, pessoal, se perguntar, poxa, Felipe, por que eu tenho que ficar estudando Grécia Antiga? Porque os nossos costumes hoje e a nossa maneira de pensar e de se organizar é herdeira da Grécia Antiga, tá? Ou seja, a maneira de eles fazerem esportes, a maneira de eles fazerem a política, a maneira de eles fazerem a economia é muito semelhante à nossa maneira atual, porque toda a Europa bebeu do conhecimento da Grécia Antiga e nós fomos colonizados por países europeus. Então, indiretamente, muito indiretamente, nós brasileiros pensamos até hoje na nossa cultura a partir da cultura lá da Grécia Antiga de 10 ou 7 anos antes, 7 séculos antes de Cristo, tá? Então, olha como a cultura é algo especial, complexo e poderoso que vem interferir em todo o comportamento do ser humano. O que foi feito, dito e falado lá na Grécia Antiga tem influência hoje na cultura brasileira em 2020. Olha que loucura e que fantástico é estudar a história, né? Ela nos mostra que a realidade é construída, a gente vai sendo construído aos poucos como seres humanos devido a essas camadas e camadas de cultura. Por isso é tão importante entender como funcionava a Grécia Antiga, tá? Vamos ler aqui esse slide que está no seu livro comigo. Vamos lá? Olha, nas cidades-estados os habitantes falavam a mesma língua, tinham a mesma religião e seguiam as mesmas tradições. Entretanto, tinham leis e governos independentes. Eu já falei isso, né? Algumas vezes tornavam-se rivais, ou seja, as cidades conseguiam até mesmo se tornar inimigas umas das outras de tanto independente que elas eram. Por volta do século sétimo antes de Cristo, a aristocracia passou a exercer o poder nas cidades. Gente, o que é a aristocracia? São os ricos, são os poderosos que começaram desde o século sétimo antes de Cristo a mandar nos mais pobres e a explorar os mais pobres, tá? Os ricos, os poderosos, aqueles que tinham terras começaram a explorar, a subjugar, a mandar, a impor regras aos mais pobres, tá bom? Então, isso causou uma desigualdade social muito grande na Grécia antiga e uma grande também insatisfação dos mais pobres com os mais ricos. Os mais ricos eram chamados de aristocratas, tá? E eles constituíram o quê? uma oligarquia. O que é uma oligarquia? Olha aqui no livro, governo de poucas pessoas pertencentes a um mesmo grupo. Por exemplo, grupo formado pelos proprietários de terra que controla o governo. Então, acabou que na Grécia antiga a gente teve uma oligarquia. Em cada cidade, os homens mais ricos, que eram chamados de aristocratas, eles fizeram um governo de poucos homens ricos, que mandavam em todos os homens pobres. Esse governo de poucos homens que decidem o que fazer na política se chama oligarquia. Tá? Muito bem. A partir do século VI antes de Cristo, outras formas de governo se formaram na Grécia Antiga. Em Atenas, por exemplo, em 545 antes de Cristo, houve uma forma de governo chamada tirania. quando o poder foi assumido pelo governante piscístrato. O que é tirania? Olha aqui para mim. Governo de apenas uma pessoa. Ou seja, um cidadão passava a governar a cidade no lugar da aristocracia. A palavra tirano vem do grego tiranos, que significa usurpador, ou seja, aquele que toma o poder à força. O que foi o piscístrato? Ou seja, o piscístrato foi um cara que colocou uma segunda maneira de governar. A gente tem a aristocracia, que é o grupo de ricos mandando na política, e a gente tem a tirania, que é um cara só, um cara vai eliminar o poder de decisão da própria oligarquia, que já era um grupo pequeno, era um grupo de ricos que decidiam, e agora na tirania não, é uma pessoa que decide sozinha o que todos vão fazer. por isso é considerado um governo que toma o poder à força, o governo da tirania. Então a gente tem a oligarquia, que é um governo de ricos que dominam a política e decidem, e nós temos a tirania, que é um governo de uma pessoa que decide para todo o resto. Tá legal? Muito bem. Vamos continuar. Em razão do relevo montanhoso que dificultava a agricultura e do aumento da população, muitos estrangeiros que moravam na Grécia e muitos camponeses se estabeleceram em outras terras. Essa prática favoreceu o surgimento de colônias gregas, as quais se tornaram importantes cidades-estados e centros de comércio. Então, olha só, a Grécia, pessoal, acabou fazendo colônias. Olha só, o roxinho aqui, a cor roxa nesse mapa, está mostrando para vocês, as colônias que a Grécia acabou formando. Eles dominavam a tecnologia marítima, ou seja, de navegação, e eles dominavam até muito as técnicas militares. Portanto, os gregos dominaram muitas regiões, tá? Então, nós temos muitas regiões onde hoje é a Itália, onde hoje é perto da Espanha, não é isso? Onde hoje nós temos o Mar Negro e todo o lugar do Mar Egeu e do Mar Mediterrâneo é onde nós tivemos o mundo da Grécia Antiga, tá bom? Beleza! E essas cidades-estados, uma delas, uma das mais poderosas delas, eram Atenas e Esparta. O que nós vamos fazer agora, portanto, é começar a estudar exatamente essas duas cidades. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre Atenas, tá bom? Olha, Atenas, atual capital da Grécia, situa-se na região da Ática, uma grande região chamada Ática, e nessa região havia a cidade de Atenas. Ela foi fundada pelo povo chamado Jônio, que a gente falou na aula passada, na Antiguidade. Já a Esparta originou-se dos grupos dos Dórios, que era um outro povo bem militar, tá? Os Jônios eram povos ligados à tecnologia da navegação e do comércio. Os Dórios eram muito ligados à cultura do exército e da guerra, tá? Que chegaram à região da Lacônia. Então, a Grécia, ela teve duas cidades importantes, Atenas e Esparta, Atenas na região da Ática e Esparta na região da Lacônia, tá bom? A Lacônia, ela era ainda mais infértil, o que fazia com que Esparta fosse uma cidade ainda mais militarizada, tá bom? Esparta é uma cidade muito militarizada. Mas nós vamos falar agora de Atenas, olha. Atenas vivenciou inúmeras experiências políticas e reformas sociais. Inicialmente, foi governada por reis denominados basileus, ou seja, os primeiros reis de Atenas eram chamados de basileus, que tinham amplos poderes e exerciam funções de chefes supremos, sacerdotes, juízes e comandantes do exército. Ou seja, no início, Atenas tinha um só rei que dominava todas as áreas da vida, a religião, o direito, a economia, a política de maneira geral. Esse rei era chamado de basileu, tá bom? Beleza, né? Eles governavam, ou seja, esses reis, eles governavam não sozinhos, porque eles tinham o apoio do conselho chamado, aqui ó, do conselho denominado Areópago. Então, o que que era o conselho que ajudava o rei ateniense? O basileu, era chamado de Areópago, do qual participavam somente quem? A aristocracia. Vamos lembrar que a aristocracia eram os mais ricos, eram os mais poderosos na Grécia Antiga, tá? E em Atenas, essa aristocracia, ela era um grupo de pessoas que recebiam o nome, esse grupo, recebiam o nome de Areópago, tá bom? Esse grupo, ele, junto com o rei, o basileu, dominava a política, a economia e a área militar de toda a cidade de Atenas, tá? Esses aristocratas, ou seja, os ricos de Atenas, tinham um nome específico em Atenas. Aristocratas são os mais ricos e donos de terra em todas as cidades antigas da Grécia. Já em Atenas, os aristocratas recebiam um nome, o nome de Eupátridas, que significa eu sou verdadeiramente dessa pátria, dessa nação. Ou seja, os Eupátridas eram aqueles que eram legitimamente reconhecidos cidadãos de Atenas. E só esses, só os Eupátridas, podiam participar chamada política. O resto tinha que aceitar ser mandado e comandado pelos Eupátridas, lá no Aerópago, e junto com o rei Basileu, dominavam a cidade. Por que que eu estou falando dessas características? Porque Atenas foi uma cidade que no início foi marcada pela grande desigualdade social, pessoal. Atenas tinha muita desigualdade social, porque o Basileu e os Eupátridas mandavam em todo o resto daquela sociedade. Pouco a pouco, houve várias revoltas dos mais pobres. Tantas revoltas e tantas reclamações dos mais pobres que Atenas começará a passar por uma mudança política. Atenas surgirá com a democracia. E aí, agora, eu vou encerrando essa aula, porque aqui, na aula que vem, nós vamos continuar falando sobre as características da democracia e das reformas pelas quais Atenas terá que passar. Tá legal? Porém, aqui, temos que conversar a respeito de uma característica importante, que vai nos levar a falar sobre a pesquisa, sobre o dever de casa que você precisará de me enviar lá no Google Sala de Aula. Tá? Olha só, vamos colocar aqui, ó, dever de casa. Assistir vídeos e ler matérias na internet que falem sobre a diferença entre democracia direta e indireta. fazer um resumo sobre o que é a democracia direta e o que é a democracia indireta. Qual? Agora, e depois, ó, responda. Número 1. Qual tipo de democracia Atenas adotou? Número 2. Qual tipo de democracia o Brasil adota hoje? Tá? Então, olha lá, pessoal, esse é o nosso dever de casa, tá legal? Ó, assistir vídeos e ler matérias na internet que falem sobre a diferença entre democracia direta e indireta e fazer um resumo sobre o que é a democracia direta e o que é a democracia indireta. depois você vai responder aqui bem rapidinho. Número 1. Qual tipo de democracia Atenas adotou? Número 2. Qual tipo de democracia o Brasil adota hoje? Tá legal? Olha como é linda essa matéria, né, pessoal? Porque ela fala sobre a democracia que foi fundada na cidade de Atenas. Na semana que vem nós vamos estudar como e por que a democracia surgiu em Atenas. Tá legal? Beijo grande pra vocês, muita saudade de vocês, queridos e queridas. O tio aqui adora uma sala de aula, adora o contato humano e eu sinto profunda saudade de vocês. Tá bom? Até a próxima.